PELOS CIROS CINESTROS DA FLORESTA O ALTO DO MERCO SOMBRIO O REBRECE DESANUNCIADO PELOS TRIOS SINESTROS DA FLORESTA Figuras negras em volta sem o reino Teres o ar As tuas o canto e dos assustadores Que tortuam dias para o silêncio para ti Me juntas no vento encelhada E a parte do meu momento Juntou a hora maldita A hora do diabo Do meu poder, fogo e turmento Escurando o sangue en tu terra E ai emas errada O círculo de fogo no chão E ai emas errada 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.